E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Eu vou pá na sua, eu sou na rua, cê sabe bem que a verdade é não ir crua Meu Manoel matou esse oponente, ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente, você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não fica com fé nenhuma na minha mente Porque agora eu tô pondo ele em ordem Enquanto cê acha que tá com a bagunça, cê sabe qual pita Não vai sentir tão Zona Norte, voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não, a bagunça é minha, eu quis ser arrumar Aqui eu tô com fé do que é da Zona Norte Aí meu Manoel te arregaça, cê é da Zona Sul que é muito mais forte Vá pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça Aí meu Manoel, você falou que tá me arregaçando na batida Mas não pode crer, até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai ver, o bagulho acontece porque você é codro E no fim das contas, lá pra Zona Norte do Rio você não volta Só volta um post e um salve, parceiro Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato, vai agora, parceiro De rimar você botou marrão, depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Mano, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa dos caras mandando improviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa temos quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa domingo Ou conversar com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu malu, cê ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima, ainda dei ré Palmas, família! Fala de rap, tá se prepara Sabe mano, Johnny dispara Você é velhada com colher Mas o colher tem a prova de bola Quem tá falando que vai ser campeão Ai caralho, isso só tem bala Não fodi nem, tu exastem Hoje o Johnny é só chulala Vai rolar pra cabelo Sabe que eu não choro Já acabou contigo Meu cu foi fodido Cheio de espinha Cê não é meu amigo Tá olhando pro chão, não pode olhar Olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão, tu vai pra lá Na verdade mano com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão, tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo, você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi, é questão mano de saber o lugar Tudo bem meu mano, você falou muita merda, tá ligado aquilo aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta do lutador e a luta nunca acaba em dois rounds Você tá ligado sem fraude, você sabe que eu juro paude Faz aqui um problema meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute Tipo um K.O.C. é feio, quis coitar minha vez Mas é quatro vezes, feliz, mas cê sabe que eu polo também tem Mas você e você conversa, pelo visto que não sabe botar Pelo visto que tá quase nocauteado, calma aí que você já já vai bombar Você é uma banda ou pode crer, meu mano tá coletando a prova de bala É a bola, hoje cê vai pra bala É a bola, hoje cê vai pra bala Carreira solo, face might, pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Já lido o branco, sabota do clube, hoje eu te mato sem parar do canão Vai rolar, pega o canão logo, não falo no capão redondo Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado Minha correria ainda se com o seu lombo Você falou de mala, você tá de gracinha Maluqueia, hoje cê vai dentro da mochilinha Maluqueia, hoje cê vai dentro da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você E aí E aí Léo, aqui tá na casa Coliseu, coliseu Que ele pique, que ele pique Ó, Prado, você quer bater de frente Mas eu te mostro que cê não é sacaste Cê é chamante uma bula, chora o pacote Porque cê ganhou dois esvates, tá pra provar que três é demais Não é mal? Quanto eu manda a ripa Olha a namoral, meu mano, eu te mato na improvisada Mostra o que não está no esvite Te desbanca, arranca tua camiseta de quebrada Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já me comedia na minha cara falando que eu ganhei Tio, sem vontade de jão Tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi enxalado Tenta vir de frente, descuprado e desde a sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou Depois de que eu te amassar, geral, vai se falar do que cê perdeu Quando eu faço rico, eu roubo impura aqui, meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano Eu te garanto que cê vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei Vão falar que nós perdeu, mas eles são muito importantes como você São insignificantes que nem as fazem que cê fica falando Chão, pode vir na minha, mas se cê é moscado, eu sigo capotando É, sério, cê tá aí capotando porque eu se atropeleiro Mano, eu te mostro a rima da UZUM Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante pra ele, me importa com cada um Já não, quando eu faço rico, eu roubo por aqui, meu mano Mostro pra você, eu tô de jangada Não quer que minha rima é afundada Afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco quando eu falei isso Eu não tirei, foi o mérito de ninguém Tá suave, eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e patifaria Cê é confio toda esquina bem É, toda esquina tem por isso que eu boto hip-hop Mano, por aqui que eu dou um show Afinal de contas em toda esquina vai rolar um zébobinho Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Quando eu boto hip-hop por aqui, meu mano Olha na moral, seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow Mas vendo baratinho que o Spike é cabelo Sem vontade, tá ligado que eu vou te bater Ou e agora, meu parceiro, eu vou ser nunca quem existe Clarão que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou botar pra você Tá ligado que o Prado vence seu terror Clarão que eu não encontro o flow do Spike na rua Eu só encontro história de pescador Aê, 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 vem É só o vídeo mais pesado daqui por que incêndio Isso é batalha, caldei Isso é batalha, caldei É só o vídeo mais pesado da tribo que incêndio Isso é batalha, caldei Isso é batalha, caldei Vô, 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 vô Aê, aê, vem Aê, meu, tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazer no dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final? A final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou Cê tava e no mínimo eu corri na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou só pra você, tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era lutador na contramão, mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu não sabia que eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista, hoje o ouro tá no meu peito Demorou parceiro, mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante Aí cê fala que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passa o desinfetante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu só vou fazer tudo na verdade pra minha casa Meu parceiro, que eu faça acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você O vento leva meu Então tá bom, então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa, meu mano, você perdeu Você não sabe o que que aconteceu, você se fudeu A vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu Aí, você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz de prato, porra E aquelas porra Palma, família, palma, família Que f...